Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo! Vim aqui nesse vídeo esclarecer algumas dúvidas de muitos de vocês, que foi a minha dúvida também, porque a gente, quando faz pedagogia, licenciatura, especializado em alguma matéria, a gente só aprende as coisas com o passar do tempo e com a experiência e com a vivência dentro das escolas, inserida no meio. Porque quando a gente só faz a faculdade, tem muitas coisas na prática que a gente não sabe. Por exemplo, o que é professor PEB1? Algum de vocês aí sabe o que é o professor PEB1? Muitos de vocês devem saber e muitos, como eu, até então esses dias não sabia. Mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje, eu vou esclarecer algumas dúvidas de muitos professores. Assim como eu tive algumas dúvidas, Surgiu agora um cadastro para professores PEB1. É um processo seletivo, de modo simplificado, para quem deseja atuar nas escolas. Então, vem para cá para esse vídeo que eu vou te explicar o que é um professor PEB1 para você conseguir fazer aí o seu processo seletivo, simplificado, pelo estado de São Paulo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje, eu vou te explicar o que é o professor PEB1. PEB1 é igual a 6407. É um código para professores que lecionam do primeiro ao quarto ano ou do primeiro ao quinto ano. O professor PEB1 é um professor da educação básica, da pré-escola e dos anos iniciais, primeiro ao quinto ano. Ministra a aula de educação, ministra a aula de comunicação, expressão, integração social e iniciação às ciências, nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. Prepara aulas, efetua registros burocráticos e pedagógicos e participa da elaboração de projetos. Ah, mas quem pode dar aula para o PEB1? Podem lecionar nos ensinos fundamental e médio das escolas de educação básica, os graduados em licenciatura e pedagogia, na educação infantil, creches e pré-escola, nos quatro primeiros anos do ensino fundamental. Admitem-se professores com formação mínima de ensino médio, na modalidade normal. Hoje os professores PEB1, que são professores licenciados em pedagogia, pedagogia plena ou uma extensão de pedagogia, ou seja, professores que têm uma licenciatura em uma matéria específica e ele tem essa extensão da pedagogia. Então, ele também pode ser um professor para poder dar aula na PEB1. Antigamente, eram os professores do magistério. O tempo foi mudando, mudou para normal superior e de normal superior passou para pedagogia. Então, se você é um professor em formação ou está formado na área da educação, PEB1, PEB2 ou licenciatura plena, e você deseja atuar futuramente na educação, saiba que essa é uma das áreas mais ofertadas em concursos públicos. Antes de tudo, é importante eu enfatizar que a necessidade de professores cresce a cada ano que passa que vão surgindo mais alunos. Além das escolas públicas, existem também ONGs, outras instituições e escolas particulares para você dentro da educação. Então, para você que é pedagogo ou PEB1, como eu já estava dizendo aqui para vocês, é os responsáveis pela alfabetização dos alunos, atuando também nos processos dos anos iniciais, do fundamental, do primeiro ao quinto ano. Não esquecendo também de te lembrar que você, como pedagogo ou PEB1, você também pode atuar como apoio pedagógico na educação especial, como a PAI, na educação de jovens e adultos, como o EJA, ou ainda na biblioteca e etc. E tem muito mais coisas ofertadas aí para você. Então, com esse esclarecimento sobre o que é o PEB1, que é da pedagogia, foi somente para poder te ajudar para quando você for fazer o seu processo simplificado, que está ofertado aí para você na educação, que foi para poder te ajudar, para te esclarecer. Por quê? Está tendo dúvida do PEB1 com o PEI. O que é o PEI? No próximo vídeo, eu vou falar para vocês o que é o PEI. Mas, agora, para você que está vendo esse vídeo, pode ser que possivelmente você não vá assistir o próximo vídeo, então, eu já vou explicar aqui para você o que é um PEI. Por que tem essa dúvida? A dúvida surgiu. O PEB1, tanto ele pode atribuir a aula de 25 aulas, como também pode atribuir o período integral, que é chamada de PEI. Para poder esclarecer essa dúvida para você, que você pode aí fazer o seu cadastro, esclarecer o que é PEB1 e PEI. Acaba confundindo. Espero ter te ajudado aqui nesse vídeo, né? Para te esclarecer o que é PEB, para você conseguir fazer o seu cadastro. O vídeo espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E se eu te ajudei, já pedindo para você, para não se esquecer aqui de se inscrever nesse canal, dar bastante like e de compartilhar esse vídeo para mais pessoas também que não sabem o que é PEI, que é PEB1, que estão confundindo aí as duas coisas para poder fazer o cadastro desse processo público simplificado da educação do Estado de São Paulo. Então, espero você no próximo vídeo. Fiquem coladinhos aí no meu canal. Vou sempre mandando mais vídeos para vocês e com mais informação sobre professores do Estado de São Paulo. Até mais no próximo vídeo e tchau, tchau!